Em homenagem à graça, à beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Feverei, feverei, tem carnaval, tem carnaval Tem um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Feverei, feverei, tem carnaval, tem carnaval, tem um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Sam, baby, Sam, baby, posso não ser um band leader, pois é Mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria Por esse onde eu digo é que moro, num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Feverei, feverei, tem carnaval, tem carnaval, tem um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Eu sou flamengo e não disfarço de ninguém, mas em cinco brasileiros, seis fãs do flamengo, tem Ha, 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 ha Moro num patrope, abençoado por Deus e bonito por natureza Feverei, 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 tem carnaval, tem carnaval, tem um fusca e um violão, sou flamengo, tem uma nega chamada Eu sou flamengo e não disfarço de ninguém, mas em cinco brasileiros, seis fãs do flamengo, tem, oh, sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa Tchau 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 Tchau